Em jogo, uma rivalidade que divide Campinas, que dividiu o estádio Brinco de Ouro. Metade verde, metade preto e branco. Mas a festa da arquibancada não se repetiu no campo, pelo menos no primeiro tempo. Um jogo nervoso, cheio de faltas, onde a disputa pela bola ficou restrita ao meio do campo. Disputa nem sempre leal. Foi numa dividida que quase terminou em briga, que Marco Aurélio da Ponte e Marcelo Souza do Guarani acabaram expulsos de campo. Acho que logo que a violência começou, o Juizão coibiu a violência e expulsou logo os dois, então isso é importante. É um jogo tênis, é um jogo típico de um Debe. As expulsões deram resultado, os dois times voltaram mais dispostos a jogar futebol, procuraram mais o gol. E quem primeiro encontrou o caminho foi a Ponte Preta. Piá cobrou a falta e Washington, livre, fez 1 a 0. O segundo gol parecia questão de tempo, mas Hernani não chegou a tempo. Washington chegou, mas encontrou a trave no caminho. A sorte, madrasta para a Ponte Preta, sorriu para o Guarani. Depois do cruzamento, Martinez se antecipou e de cabeça empatou o jogo. O equilíbrio prevaleceu até nas últimas chances. Piá chutou e Gilmar Lima salvou em cima da linha. Do outro lado, Martinez chutou e Fumagalli completou em cima da linha. 2 a 1 Guarani, de virada. Meu Deus do céu, estou alucinado até agora, comemorando com essa torcida. Acho que foi a primeira vez que me arrepiou por inteiro mesmo. Acho que a equipe criou, tem oportunidade. Um jogo onde eu falei que ia ser decidido nos detalhes, foi o que aconteceu. A vitória no Derby foi comemorada pelos jogadores do Guarani como se fosse a conquista de um título. Com direito até a volta olímpica com o troféu Derby da Paz. A comemoração do Guarani se justifica. Além da rivalidade histórica, o time que na maior parte do campeonato esteve entre os últimos, com este resultado entra de vez, na briga pela classificação. É uma vitória importantíssima, que evidentemente nos dá aí uma condição boa para prosseguir em busca da classificação.